A sexta moto Romaria reuniu centenas de motociclistas e fiéis no domingo. A concentração inicial ocorreu na Unicinos, de onde o grupo, em procissão, partiu até o Santuário das Mães. Puxando a procissão, que nesse ano teve como lema Bote-Fé na Segurança, estava a imagem da Mãe Imaculada Evangelizadora. Além de saírem do Santuário das Mães Abençoadas, os motociclistas receberam um kit com uma oração para poderem todos os dias repetir essa prece e deixar o trânsito mais seguro. O Santuário das Mães, que promove agora a sexta Romaria, nos entrega nesse kit uma oração. Esses dias eu, agora não me lembro onde eu fui celebrar uma missa, veio um, não sei se está aqui inclusive. Estava bem amassado, disse, padre, olha isso aqui vocês me deram lá na igreja, lá em cima da montanha, na Romaria. Eu rezo todos os dias, padre. O senhor tem mais um? Eu disse, olha, vá na Romaria, eu vou te dar mais um. Tomara que esteja aqui para ganhar. É para isso que você ganha essa oração. Porque nós acreditamos que é diferente a vida ou o trabalho, a condução nas estradas, de quem tem fé e de quem tem Deus. Tome a sua oração. Acharam? Quem é que achou diz amém? Amém! Ótimo, pegue ela. Juntos, nós vamos fazer a oração do motociclista. Todos juntos. Motociclista que tem fé e que costuma rezar. Eu te agradeço o bom da vida e peço que me ajudes a ser um cristão que dirige com prudência, respeitando os limites que a lei determina e que faz minha viagem ser sempre segura e agradável. Ótimo, Senhor, eu tenho a tua proteção.